Nesse vídeo o ComprecarTV vai apresentar para vocês o Volkswagen Taos, modelo que vai estar chegando em breve ao mercado. Pessoal, esse carro aqui é um modelo que corresponde à versão topo de linha Highline, porém ele está com o pacote de lançamento, o pacote Hero, que tem algumas mudanças estéticas. De toda forma, esse já é o carro que a gente vai ver nas concessionárias e tem muita novidade que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Aqui na frente do Volkswagen Taos, nós temos uma série de novidades. Eu já vou começar falando da nova identidade visual do carro. Como vocês estão vendo, existe uma barra de LED que corta a frente do carro. Assim como aconteceu com o Volkswagen Nivus, que trouxe o novo logotipo da Volkswagen para o mercado brasileiro, o Taos traz essa barra luminosa que vocês estão vendo aí, que também é uma novidade para o mercado mundial e para o brasileiro. Outra coisa interessante, os faróis aqui tem a tecnologia EQ Lite. É como se esse farol fosse inteligente. Então ele consegue identificar o trânsito à frente do veículo justamente por conta do radar frontal, que também é utilizado para o controle de cruzeiro adaptativo. E dessa forma, ele consegue mudar o facho do farol, melhorando assim o alcance luminoso para o motorista. E como a gente está vendo, pessoal, esse carro não traz mais os faróis auxiliares dianteiros, justamente porque esta função está incorporada nesse farol com a tecnologia EQ Lite. O motor do Volkswagen Taos é o conhecido 250 TSI da Volkswagen. Estamos falando do motor 1,4 litro turbo flex, que entrega 150 cavalos de potência máxima. E o 250 TSI faz justamente menção ao torque máximo, 250 Nm, que equivalem a 25,5 kgfm. Esse motor aqui equipa vários modelos da Volkswagen. Há exemplos de T-Cross 250, Polo e Virtus GTS. Também temos ele na Tiguan e até mesmo no Volkswagen Jetta. O detalhe aqui é que o Volkswagen Taos, na categoria que ele vai concorrer, ele vai ser um motor que vai oferecer o maior torque disponível na menor rotação possível. Isso vai garantir muito desempenho. Lembrando que esse motor está associado a uma transmissão automática de seis marchas. E o Volkswagen Taos, em todas as versões, vai ter esse mesmo motor, essa mesma transmissão e sempre tração nas rodas dianteiras. O Volkswagen Taos é construído na mesma plataforma que a gente encontra outros modelos da Volkswagen. Estamos falando da MQB. O detalhe é que o código aqui é o MQB A1. Portanto, a mesma plataforma do Volkswagen Jetta e Volkswagen Golf. Por conta disso, o entre-eixo deles é de 2,68 e o comprimento máximo dele de 4,46 metros. E aqui a gente pode dar alguns dados interessantes, como por exemplo, esse carro tem suspensões totalmente independente, tanto na dianteira do tipo McPherson, como na traseira Multilink. Outro detalhe importante, freio a disco nas quatro rodas. Então, isso tudo confere, digamos assim, um controle de dirigibilidade muito melhor do que modelos, por exemplo, que tem a suspensão semi-independente na traseira. Sobre a versão Highline, esse carro também tem o pacote Hero de lançamento, que traz alguns detalhes estéticos, como por exemplo, as rodas escurecidas, o espelho lateral pintado em preto piano e também o teto contrastando com a cor da carroceria. Lembrando, esse é o pacote de lançamento. O Volkswagen Taos tem um bom vão livre em relação ao solo. São 24,6 centímetros e isso acrescenta muita comodidade, principalmente quando você vai transpor obstáculos, como por exemplo, aquelas maiores lombadas. Aqui atrás a Volkswagen caprichou no acabamento do Volkswagen Taos. Primeiro, as lanternas são 100% iluminadas em LED. Toda iluminação aqui, lanterna, luz de freio, luz de ré, luz de pisca, tudo aqui é LED. O banco traseiro do Volkswagen Taos surpreende. Ainda que ele não tenha uma medida tão generosa assim no entre-eixos, afinal é 2,68 e um sedã médio normalmente tem 2,70. Olha como a engenharia da Volkswagen conseguiu encontrar espaço. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80m. Eu tenho aqui praticamente um palmo aberto de distância entre o joelho e o encosto. E a movimentação de pés também é bastante generosa. E as amenidades aqui atrás também são boas. A gente tem alça de segurança no teto, temos aqui o ganchinho para você eventualmente pendurar um cabide, temos iluminação em LED dos dois lados para você fazer uma leitura, saída de ar-condicionado para o banco traseiro e mais uma porta USB do tipo C, o novo padrão. Então para você usar um cabo antigo, você tem que usar um conversor, mas isso é muito simples. E também temos aqui um descansa-braço, escamoteável inclusive com dois porta-latas. E na porta ainda sobra bastante espaço, você consegue acomodar ali, por exemplo, garrafinhas de 500, 600 ml e ainda existe espaço para mais coisas. Ou seja, não vai faltar espaço para quem viaja aqui atrás no Volkswagen Taos. Aqui na frente o Volkswagen Taos também tem um ótimo desenho. Começando pelo banco do motorista, que tem todos os ajustes elétricos e inclusive a função de lombar. O volante, pessoal, ajuste de profundidade e ajuste de altura também está presente. Outra coisa, nas portas a gente tem simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros e também temos os controles elétricos dos espelhos. Eu vou destacar para vocês a qualidade de acabamento, que foi uma coisa que a Volkswagen evoluiu bastante. Inclusive nós temos aqui na parte do painel um material suave ao toque. A gente também vê esse material na porta. Onde você encosta o braço também é suave ao toque. Já os acabamentos de plástico são aqueles que a gente acaba conhecendo um pouco mais da marca. Entretanto, a parte superior também tem material suave ao toque. Então a Volkswagen deu uma caprichada maior aqui no Volkswagen Taos. Outra coisa que eu também posso destacar é que esse carro também vem equipado aqui com o Active Info Display, aquela tela totalmente configurável que você consegue interagir aqui através dos botões do volante. E a central multimídia é a Volkswagen Play, a mesma que a gente já conhece do Volkswagen Nivus, que inclusive a gente tem um vídeo bastante completo e detalhado no canal de como funciona essa tecnologia. Aqui dentro a gente tem algumas coisas para destacar, como por exemplo, esse porta-objeto aqui na parte superior. Serve bastante para você guardar coisas como, por exemplo, uma carteira ou outros objetos menores. O Volkswagen Play é aquele que a gente já conhece, mas tem funções novas aqui. Por exemplo, no menu de configurações e na função luzes, você consegue trocar as cores aqui que tem LEDs no painel e nas portas laterais, como acontece, por exemplo, no Volkswagen Jetta. Mas no Volkswagen Play é a primeira vez que a gente vê isso no carro da Volkswagen. Se você preferir também, você consegue controlar as funções do ar-condicionado diretamente na tela do Volkswagen Play. Ou ainda, existem os botões físicos aqui, como a gente já conhece de vários outros carros da Volkswagen. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, inclusive com a função de aquecimento dos bancos dianteiros em três níveis. Aqui na parte de baixo do console, a gente ainda tem duas portas USB-C com integração ao Volkswagen Play e mais uma tomada 12 volts. A chave é botão presencial por partida. Nós também temos o freio de estacionamento elétrico e temos aqui também o botão para você alterar os modos de condução do veículo, inclusive o individual que você consegue configurar ao seu gosto. E ainda existe espaço aqui com dois porta-latas, mais um outro porta-objetos e um descansa-braço com ajuste de altura também com porta-objetos na parte inferior. O interior do Taos tem mais coisas ainda, como por exemplo, iluminação em LED individual para o motorista e o passageiro da frente. E como vocês estão vendo, o teto solar panorâmico, onde a parte dianteira abre e bascula, mas mesmo a parte de trás também é uma porção de vidro. Assim, todo mundo que viaja no carro desfruta dessa sensação de luminosidade. Além de bonitas, essas rodas também têm medidas interessantes. Elas estão calçadas aqui com pneus 215 de largura perfil 55 e as rodas são aro 18 polegadas. A plataforma MQB A1 do Volkswagen Taos Taos garante muita eficiência. Ele tem apenas 1.420 quilos de peso. E aí, associado a esse motor 250 TSI mais a transmissão automática de seis marchas, o modelo vai de 0 a 100 em apenas 9.3 segundos e a velocidade máxima é de 194 km por hora. Novamente, temos marcas aqui que farão do Taos um fortíssimo concorrente nesse segmento. Quando o assunto é segurança, o Volkswagen Taos não decepciona. Ele vem equipado com seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cabeça que pegam inclusive a parte traseira dos vidros. Ele também conta com um programa de estabilidade eletrônico mais o auxílio de partida em rampa. Agora vamos assistir aqui uma animação do Front Assist, que funciona a partir do radar frontal que fica aqui atrás do símbolo da Volkswagen. Ele mede permanentemente a distância do veículo da frente. Se você se aproximar de forma perigosa, ele vai emitir um alerta lá dentro do carro. E se você não fizer nada, ele também vai pré-condicionar os freios, com o objetivo de mitigar ou evitar completamente a colisão. Outra função muito legal desse radar dianteiro é o controle de cruzeiro adaptativo, ou ACC. Como é que ele funciona? A gente já conhece o controle de cruzeiro dos automóveis, aquele que você programa a velocidade na estrada e ele mantém a velocidade. Só que o controle de cruzeiro adaptativo é inteligente. Quando um carro entra na sua frente em velocidade mais baixa, ele freia automaticamente o Taos, mantendo uma distância que você escolheu. E quando esse carro sai da sua frente, ele reestabelece a velocidade para a velocidade que você programou antes. O ACC do Taos também conta com uma função muito útil, a Stop and Go. O que seria isso? Você está andando na estrada, aí o trânsito começa a parar mesmo, a ponto de parar completamente. Pois bem, ele consegue entender que o carro da frente parou, ele para o Taos. Se o carro da frente sair em menos de 3 segundos, ele acelera o Taos automaticamente até a velocidade programada ou mantendo a distância que você escolheu do carro da frente. Se demorar mais que 3 segundos, basta você dar um toquinho no acelerador, que ele faz tudo isso automaticamente. Excelente para o trânsito pesado. Segundo a Volkswagen, o radar frontal também permite a detecção de pedestres para evitar ou tentar mitigar o máximo possível um atropelamento. O radar frontal também contempla o City Emergency Brake, ou seja, a frenagem de emergência dentro da cidade. Então, abaixo de 50 por hora, na grande maioria das situações, o sistema consegue parar completamente o carro, evitando o acidente com outro veículo ou até mesmo com um pedestre. O Volkswagen Taos também conta aqui com o Blind Spot Detection, ou seja, um indicador de ponto cego. Usando o radar traseiro que percebe carros até uma distância de 20 metros, ele consegue detectar e indicar aqui através de um LED a presença de um veículo que esteja no ponto cego. Assim, é muito mais segurança para você evitar de fazer uma conversão sem ter enxergado aí um veículo que está se aproximando. O Volkswagen Taos também conta com o Rear Cross Traffic Alert, ou seja, o alerta de tráfego cruzado traseiro. Funciona assim. Um conjunto de sensores aqui atrás, que consegue detectar até 20 metros de distância, monitora o que acontece atrás do carro quando você está dando ré. E caso você não perceba um veículo se aproximando, além de ele emitir um alerta lá dentro, ele também pode frear o carro para evitar qualquer tipo de acidente. A capacidade máxima do porta-malas do Taos é de 498 litros, só que tem uma observação, sem esta cobertura do tampão. Com esta cobertura, a Volkswagen não informou a capacidade máxima. As capacidades do Volkswagen Taos de superar obstáculos são as seguintes. Aqui na frente ele tem um ângulo de entrada de 19 graus, o ângulo de saída lá atrás é de 26,3 graus e o ângulo central, aquele muito necessário para quando você vai transpor o meio de um obstáculo, é de 20,1 graus. Agora nós vamos responder perguntas dos internautas que chegaram naquele nosso primeiro vídeo de apresentação aqui do Volkswagen Taos. E a primeira é justamente sobre o sistema de som que ele tem. Este Volkswagen Taos aqui, que é o pacote de lançamento, está equipado com o sistema de som da Beats, de melhor qualidade sonora e maior potência. Além dele ter a assinatura lá na coluna A, pessoal, quando a gente levanta aqui o acabamento do piso do porta-malas, a gente encontra justamente o subwoofer que fica aí no centro do estepe. Lembrando que aqui a gente também tem aquele estepe temporário, que é um pouco mais fino e não é exatamente igual ao pneu de rodagem do veículo. O Marcelo Pereira perguntou para a gente se este carro veio equipado aqui com o sistema Auto-Road de freio. Pois bem, este carro aqui não está equipado com este sistema. Como é que funciona o Auto-Road? Quando você aciona ele e você está no trânsito, parou o carro, você pode tirar o pé do freio e que o carro continue imóvel até que você acelere o carro novamente. Geralmente, este botão fica ali do lado do freio de estacionamento, que inclusive neste carro tem acionamento elétrico. Vários internautas perguntaram para a gente como é que é o acabamento do Volkswagen Taos. Então vamos explicar caso a caso. Começando aqui pela parte que a gente tem na frente do motorista. Esta parte de cima do painel é plástico duro. Esta daqui também é plástico duro, só que tem um acabamento mais primoroso. Esta parte aqui é um tipo de um tecido, uma forração com tecido, mas também é duro ao toque. E aqui embaixo também é plástico duro. Quando a gente vem para a porta, esta parte superior aqui é um plástico suave ao toque. Este aqui, que é o mesmo tecido que a gente tem aqui no painel, aqui também é suave ao toque. Aqui na porta, toda a parte de baixo é plástico duro e aonde você apoia o braço ali, ali é uma área alcochoada. Quando a gente vem aqui para a porta traseira, muda um pouco. Aqui em cima a gente tem o plástico duro. Nesta região, que é a mesma cor ali da frente, não é o mesmo material. Aqui é um plástico duro. E também aqui na parte de baixo é um plástico duro. Porém, a região aonde você apoia o braço, aqui nós temos um alcochoado. Alguns internautas perguntaram para a gente se é possível aqui no Active Info Display você ter um mapa de GPS. No Volkswagen Taos não é possível, porque ele usa o Volkswagen Play. A mesma coisa acontece no atual T-Cross e também no Volkswagen Nivus. Por quê? O Volkswagen Play não traz GPS embarcado na memória da central. O que ele tem é integração Android Auto e Apple CarPlay. Os carros da Volkswagen que você consegue exibir o mapa no Active Info Display são aqueles que ainda utilizam a central multimídia antiga, que é a Discover Media. Esta central possui uma entrada SD Card, que inclusive ali você tem um cartão de memória, que é o mapa de GPS, que você pode exibir tanto na tela da central ou no cluster do Active Info Display. Mas o Volkswagen Taos e todos os outros que usam o Volkswagen Play não conseguem fazer essa função. O Maurício perguntou para a gente como é que funciona aqui o apoio de braço. Pois bem pessoal, a gente tem aqui a regulagem de altura do apoio de braço e a gente também tem a função de extensão. Para você voltar ao normal, basta levantar bastante, descer, trazer para trás e desativar a função do apoio de braço. Vários internautas perguntaram também como é que fica o sistema de tração desse carro. Afinal de contas, um dos concorrentes dele é o Jeep Compass, que a gente sabe que tem aí uma motorização diesel com tração 4x4. Pois bem, o Volkswagen Taos, pessoal, só terá tração nas rodas dianteiras e não terá motorização diesel. Nesse momento, o motor vai ser apenas o 250 TSI 1.4 litro turbo. E como é que fica o posicionamento do Volkswagen Taos? Isso é uma pergunta recorrente dos internautas. Então, vamos explicar novamente isso para vocês, pessoal. O Volkswagen Taos, ele fica logo acima do Volkswagen T-Cross e logo abaixo da Volkswagen Tiguan. Agora, a Volkswagen já informou que a Tiguan 250 TSI, aquela mesma com motor 1.4, não será mais comercializada no mercado brasileiro. Assim, a Tiguan ficará apenas com aquela versão R-Line, que é a mais completa, com motor 2.0 litros. Dessa forma, pessoal, o que a Volkswagen falou? O Volkswagen Taos chega para ser um complemento aí de gama. E olha, muita gente perguntou, ah, mas vai parar o Volkswagen T-Cross 250 ou o Jetta 250? A informação que a Volkswagen nos deu é que o T-Cross 250 e o Jetta 250 continuam normalmente na linha. Então, quem são os concorrentes aqui do Volkswagen Taos? O principal deles é o Jeep Compass, na versão Flex, que como a gente sabe, deve ter uma atualização de motor aí para uma motorização turbo. Outro concorrente é o Ford Territory, que também chegou recentemente ao mercado brasileiro. E também teremos mais um novo concorrente, que é o Toyota Corolla Cross, que chega aí para concorrer exatamente nesses segmentos. São apenas esses? Não. Existem outros concorrentes diretos e até mesmo alguns indiretos, que são mais compactos, mas por uma questão de posicionamento de preço, podem concorrer também com o Volkswagen Taos. E aquela pergunta que todo mundo faz, né? Versões e preços. Vamos começar pelas versões. A Volkswagen informou que serão duas versões, a versão Comfortline e a versão Highline, assim como acontece no Volkswagen Nibus. Esse carro que vocês estão vendo aqui é a versão Highline, é a topo de linha, com o pacote de lançamento. Ou seja, existirá também uma versão Highline sem esse pacote de lançamento. E os preços, como é que ficam eles? Pois bem, pessoal, não existem preços oficiais divulgados ainda pela Volkswagen. Isso só no lançamento oficial do carro, que deve acontecer aí entre abril e junho. De toda forma, o que a gente pode esperar é o seguinte. O preço do Taos, obviamente, ele vai ficar acima do Volkswagen T-Cross Highline mais completo e abaixo da Volkswagen Tiguan R-Line. Isso é óbvio. Mas, na prática, o preço do Taos, ele deve ser bastante próximo aí ao Jeep Compass Flex. Evidentemente, aí equivalendo às versões. A versão topo de linha do Compass, com a versão Highline aqui. E uma versão um pouco abaixo da topo de linha, com a versão Comfortline. Comprecar é ideal pra quem quer vender. Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.